Dominação! Capturem e defendam os objetivos! Protegendo o Charlie! Capturamos o Charlie! Estão vendo o movimento! Estou vendo você, Charlie! Ajude sua equipe em sempre! Trocando pentes! Perdemos o Charlie! Estamos tomando o Alpha! Acredito o Brava! Estamos defendendo o Alpha! Sob ataque! Estou jogando o Brava! Fale! Trocando pentes! Protegendo o Bravo! Perdendo o Bravo! Atire o Charlie! Responde carregado! Envie o Recon! Asegurando o Charlie! Copiado. Falcão 3-0 a caminho. Ajude sua equipe em bravo. Perdemos B. Estamos perdendo. Retomem esses pontos. Estamos tomando o Charlie. Estamos defendendo o Charlie. Inimigo no beco de trás. Fante preparado para sobrevoo. Aqui é Falcão 3-0. Alto e claro. Fante iniciando sobrevoo. A gente está em bravo. Eu aguardo. Eles têm dois. Retomem esses op... Aqui é Falcão 3-0. Radar pessoal danificado. Brava segurado. Vante quase sem combustível. Retornando para reabastecimento. Fante aliado acima. Começando varredura. Estão precisando de você em V. Fante inimigo acima. Perdemos bravo. Armando os oposidos. Inimigo perto dos técnicos. Voltado. Tomando salva. Inimigo enchar-lhe. Vai. A gente está em bravo. Não há guarda. Isso cruzador aliado lançado. Retemos Charlie. Está segurando bravo. Droga. A gente está em bravo. Dois objetivos perdidos. Avancem. Inimigo nos contêineres de carga. Quase do inferno! Trone de radar pessoal pronto para escutar. Copiado. Falcão 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal. Inimigo perto da rua principal. Fante inimigo acima. A gente está em bravo. Não aguardo. Fante preparado para sobrevoo. Preciso de reforço em alfa. Radar pessoal do inimigo acima. Capturamos bravo. Aqui é palcão 3-0. Alto tomo. Perdemos A. Protegendo C. Tomamos Charlie. Inimigo em bravo. Ante inimigo acima. Aqui é falcão 3-0. Atacalto. Sem combustível. Retornando para reabastecimento. Ante R inimigo. Perdemos radar. A gente tem dois objetivos. Toma e o terceiro. Inimigo. Inimigo perto da rua principal. Segurando alfa. A gente está com todos os objetivos. Estão precisando de você em vez. Perdeu bravo. Ajuda sua equipe em chave. Estão segurando bravo. Eles estão ao meio caminho. Vamos lá. Perdendo alfa. A gente está com todos os objetivos. A gente está com todos os objetivos. Perdemos A. A gente está com todos os objetivos. Responde carregado. Opiado. Falcão 3-0. Para cobertura de radar pessoal. Protegendo alfa. Preciso de reforço em chave. A gente está com todos os objetivos. O inimigo tem chave. A data de volta. Você de lado. A gente está tomando bravo. Perdemos bravo. Protegendo bravo. Míssel cruzador inimigo. Inimigo nos contêineres de carga. Infante inimigo acima. Míssel cruzador aliado lançado. Aqui é falcão 3-0. Adapta o som dos caras. Voltando. Inimigo perto. Do pé velho. Infante aliado acima cometendo barredura. Dois por centímetros. Chavance. Fique emirante. Inimigo perto. A gente está empronta. A gente está empronta. A gente está empronta. Tomando os bravos. Protegendo os bravos. Inemigo no escritório. Estão precisando de você em bravo. A gente tem dois objetivos. Tomem o terceiro. Inimigo nos contêineres de carga. Inimigo no escritório. Inimigo nos contêineres de carga. Ajunto sua equipe em bravo. Inimigo nos contêineres de carga. Perdemos o bravo. Inimigo. Protegendo o bravo. Trone de radar pessoal pronto. Capturamos bravo. Copiado. Falcão 3. Fante preparado para sobrevulgo. Aqui é Falcão 3. A gente está no aguarda. Preciso de reforço e chame. Todos os pontos são doços. Inimigo nos contêineres de carga. Inimigo nos contêineres de carga. Preciso de reforço e chame. Fante quase sem combustível. Retornando para... Ataque aéreo. Fante inimigo acima. Ajude sua equipe em arco. Radar pessoal danificado. Salfa. Fante inimigo acima. Inimigo no escritório. Estamos ganhando. Mais balas. Onde é que inimigo? Perdemos... Radar pessoal do inimigo acima. Está seguindo alguém. Estão precisando de botão de... Agora temos dois. A vantagem é... Inimigo no pátio. Perdemos Brava. Confiado. Balcão 3-0 a caminho. Asegurando Brava. Eles estão precisando de sentido. E estaremos esperando. Inimigo no pátio. Alcântico. 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 A CIDADE NO BRASIL